Tenho comigo que nada pode ser como é Trago no peito, trago o amor que eu tenho Por você Muda, 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 cego, um fado é foda Tenho comigo que nada pode ser como é Ser como é Trago no peito, trago o amor que tenho por você Muda, 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 cego, um fado é foda Muda, 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 cego, um fado é foda Um, dois, três Música Pão de queijo quente, aí dentro e noite adentro Na São Paulo, Minas Tomás, São José dos Campos Máquina, Moura, Renoura Do Odo 011 3512 Pão de leite e queijo Chá de pisco com maracujá Noite escura Noite escura Chove, gente Chove solidão E um monte de dente Masticando o coração dentro do meu peito Mão de queijo Mãe 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 de queijo Chá de pisco com maracujá Noite escura Chove, gente Chove solidão Mão de leite e queijo Mãe de queijo Mãe de queijo Mãe de queijo Mãe de queijo Quente Aí dentro Noite adentro Na São Paulo, Minas São Tomás Joaquim Távorá Redonda Roda Roda Zero Monze Fic entrepreneurs Trinta e cinco Mão de queijo Mãe de queijo Mãe de queijo É, acho que agora começou o disco. Eu quero terra, eu quero ar, eu não quero um pedaço do ar. Eu quero ver, eu quero chão, eu não quero viver no sacão. Eu quero sorte, eu quero azar, eu também quero esquecer de me amar. Graça de mel, eu vou gritar. Levanta a bunda e sai do lugar, tirar a roubar, fazer jardim. Eu vou voltar a você para mim. Eu quero só, seja um fogo. Eu também quero tacar fogo, mas a dor. Eu quero luto, eu quero ferro. Eu também quero morrer de amor. Eu quero lutar, eu quero solto. Arrancar o coração com as mãos. Graça de mel, eu vou gritar. Levanta a bunda e sai do lugar. Vou tirar a roubar, fazer jardim. Eu vou roubar, você para mim. Eu quero solto. Eu quero terra. Eu quero pular, eu quero pular. Eu quero montar, eu quero show. Eu quero minheta, eu quero ser um furacão. Eu quero sorte, eu quero azar. Eu vou gritar, eu quero esquecer de amar. Graça de mel, eu vou gritar. Levanta a bunda e sai do lugar. Te garam, eu vou gritar. Te garam, o bar, faz o jardim. Eu vou roubar você para mim. Eu quero sol, seja um fogo. Eu também quero tacar fogo, de rastrador. Eu também quero morrer, de rastrador. Eu também quero morrer, de rastrador. Eu quero vida. Eu quero sol, arrancar o coração com as mãos. Abraçar de mel, eu vou gritar. Levanta a bunda e sai do lugar. Te garam, o bar, faz o jardim. Eu vou roubar você para mim. Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E vamos cantar Vamos fazer amor Vamos cantar amor Vamos cantar amor Vamos cantar amor Uma saia linda Bruxa dos cabelos Bruxa dos cabelos Bruxa das canelas Bruxa das aquarelas Bruxa das aquarelas dos olhos Bruxa da moda e da lua cheia Bruxa das canelas 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 Cara de bicho Baseca, 성공 Cara de bicho na tua cara Vermelho, rosa, short Cara de bicho na tua cara Cara de bicho Baseca, 성공 Tará de bicho na tua, tará de bicho na tua Poema na tuca, nu, chu, bi, nu O chá dos cabelos, dos olhos, das caras, da panela, das telas O chá da sacoanada, dos olhos, eu te amo O chá da boca, da lua, cheia, dos rios, dos ossos O chá da arte, vermelho, rosa, choque Eu te amo, puxando os cabelos, dos olhos, das caras, da panela, canela, das telas O chá das aquarelas, ó O chá da boca, da lua, cheia, dos rios, dos ossos O chá da arte, vermelho, rosa, choque O amor é a luz da revolução possível Cara de bicho na tua cara, 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 cara de bicho na tua cara Vou se acalando Cara de bicho na tua cara Cara de bispoima na boca Cara de bispoima na boca Cara de bispoima na boca Fluffy do chubirudo Tiro, porrada, bomba Porrada na cara Chico, Benz, Marielle Porrada na cara Congresso, barulhado Porrada na cara Assembleia legislativa Porrada na cara Estupro, estupro Chute no saco Pichote além do mais forte Porrada na cara Você ia acabar Lama, mata Porrada na cara Protocolo e a liturgia Porrada, porrada Rachadinha e assassinato Chute no saco Dale con noroquina Dale con noroquina A presença é senhora A presença é senhora Onde o salve é samba É assim A lágrima clara Sobre a pele escura Na noite Na noite a chufa Vai ficar Lá tu Lá tu Tiro, porrada e bomba, porrada na cara Jumes, Mariette, fruto, porrada na cara São Sebastião do Rio de Janeiro, porrada na cara Bahia de todos os Santos, porrada na cara São Paulo de Piratino, porrada na cara Estupro! 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 Gente, saco! Pichote é o mais forte, porrada na cara Você guia a cabala, mamata, porrada na cara Pronto corre ali, porrada, porrada Machadinha e assassinato, jute o saco Dale, cloroquina! Dale, 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 cloroquina! Pichote é o mais forte, porrada na cara A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 Logo de manhã nasceu um samba Um samba blim-blom pra chegar o presidente Novo samba, lanço pra pôr no disco Música alternativa, experimental Presidente, filha da puta Subdesenvolvimento, terceiro mundista Presidente, filha da puta E nós dançou que achou que era emergente Presidente, filha da puta Galo, galinha, laranjas, morangos de atibaia Galo, galinha, orquídeas, morangos de atibaia Cadê queiróis? Cadê queiróis? Achou queiróis? Põe um panóis, feijão com arroz Café com leite, vaca, pasto, boi Repõe um pastoreio, pala, bíblia, fé, ouro, petróleo Cadê queiróis? Cadê queiróis? Põe um panóis, achou queiróis? Feijão com arroz, café com leite, vaca, pasto Põe, repanho, pastoreio, pala, bíblia, ferro, ouro, petróleo Filha da puta, ouro, petróleo O teu nazismo, cinza fácil, leve doer um bocado Logo de mim, cantou o samba Logo pela manhã, nasceu o samba Zabababimblom pra enfiar o disco Presidente Filha da Puta Pós-canção, produto do subdesenvolvimento independente Um experimento técnico sentimental Exercício, pura poesia Pra me xingar o presidente do Brasil Pra xingar o presidente Proto-fascista, neoliberal de cloroquina Galo, galinhas, laranjas, morangos de atibaia Galo, galinha, orquídeas, morangos de atibaia Cadê que heróis? Cadê que heróis? Põe um panóis, acho que heróis Feijão, arroz, café, com leite Com a capaça do boi, rebanho Pastoreio, palavrulha, fé, ouro, petróleo Cadê que heróis? Cadê que heróis? Põe um panóis, acho que heróis Feijão, arroz, café, com leite Vaca, capaça do boi Rebanho, pastoreio, bala, bíblia, ferro Puro, petróleo Um, dois, três e... Vem! 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 Vem Esse mundo é o que faz o mal Moral, mora muito igual Seu filho não é você, tem que respirar Só se for agora trepar Toda hora é hora Cair e saber levantar Para gastar o cem Eu já existi no mar Meu bem, o assunto não é legal E você não é seu pai Esse sonho o mundo é todo viver É vencer na vista a sair E conhecer a estrada mais Cuidado pra não sentir Esse mundo é o que faz o mal Diferente pode ser cruel E o vício vai te dar legal Sei bem, o buraco é tudo O poder é acabar o mundo Sorrir pra dizer amor Mas cuidado pra não te espetar E o ferendo no pulmão Todos nós, todo mundo morre Sem grito, a mesma madura Chora, só se for agora beijar Se quiser devora a estrela O que você é um cara que te pede E o ferendo no pulmão Você é bem maior E o que você faz o mal Tchau, tchau Quem foi que vendou o blues? 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 Quem foi um ventre louco de uma mulher? Poco de âmbito, cana, carboira, capa, pente, metade, fé O número da pia na praça do Gênesis ao sol Quem foi que vendou o blues? Quem foi? Quem vendou o blues? Quem foi? As tripas que o põe na sabana africana O barulho da chuva Você lembra do bem na cabeça de Deus? Lá está a base enferrujada de tudo que ficou pra trás Lá está a base enferrujada do amor que você perdeu Quem foi que vendou o blues? Quem foi que vendou o blues? Quem foi? Quem foi que vendou o blues? Quem foi que vendou o blues? Quem foi? Quem foi que vendou o blues? Quem foi que vendou o blues? Quem foi? Quem foi? Quem inventou o bruxo? Quem foi? Quem inventou o bruxo? Quem foi? As tripas do porco na sabana africana O barco de chuva nos filhos no trem da cabeça de Deus A tabazinha foi mojada de tanto que ficou na casa A tabazinha foi mojada do amor que você perdeu Quem foi? Quem inventou o bruxo? Quem foi? O ventre louco de uma mulher O fogo trancando e acabou o tabaco, bigotinho e café Quem ter um sonho nos filhos no mal da campestão Quem foi? Quem inventou o bruxo? 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 Quem foi? E foi quem cantou E vai no blues E foi quem cantou E vai no blues 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 E vai no blues